Bom pessoal, quem nunca ouviu falar que queimou uma TV, um notebook ou um computador por causa de um raio? Ainda mais no Brasil, que é um país que tem uma alta incidência de raios o ano todo. E aí, como que você protege os seus equipamentos? Você pluga direto na tomada lá? Ah, e se for um computador gamer com uma fonte certificada, você liga essa fonte no estabilizador? Você deve saber que não é recomendado ligar a fonte do seu computador em um estabilizador. Tá, se você não acredita em mim, eu vou deixar um link aqui em cima dos cards do vídeo do Gabriel Torres, onde ele explica com detalhes o porquê você não pode ligar uma fonte certificada direto no estabilizador. Assiste o vídeo lá. Mas vamos lá, você não pode ligar o seu PC gamer direto no estabilizador, mas também ligar direto na tomada, você corre o risco de perder seu investimento aí por causa de um surto, que pode ser causado por um raio, pode ser causado também por motores, ou até falhas da própria operadora de energia elétrica. E aí, como é que você protege o seu investimento? Ah, é pra isso que eu trago o vídeo desse equipamento. Ah, Leandro, o filtro de linha não é um filtro de linha comum, é um filtro de linha com DPS. Ou seja, ele tem um dispositivo de proteção contra surtos aqui. É um equipamento da Clamper, que é o líder nacional na fabricação desse tipo de equipamento. Que no meu caso é um equipamento com oito tomadas, transparente, mas você também encontra na versão preta e branca. Eu trouxe o transparente aqui pra poder mostrar como é que ele é pra vocês, e tudo que ele pode oferecer de proteção. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso aqui. Ah, Leandro, mas a fonte certificada lá do fabricante, tem uma proteção contra surto dentro dela. Ok, mas não é recomendado que você tenha proteção contra surto só lá na sua fonte. É recomendado que você faça isso em um equipamento externo, ou seja, antes da energia entrar no seu PC. E é pra isso que vem esse filtro de linha com DPS. A primeira coisa que você vai ver aqui, que eu tenho um botão aqui, liga e desliga. E não é só um botão pra mim ligar e energizar aqui, acender e mostrar que tem luz. É um micro disjuntor. Então no caso de uma sobretensão, ele vai desarmar aqui, automaticamente protegendo os seus equipamentos. E ao contrário dos filtros de linha tradicionais, que vem aquele fusívelzinho, que você tem que ficar trocando toda vez que queima, aquele desarma, você vem aqui e arma de novo. E ele vai proteger aqui no meu caso as oito tomadas. Se oito tomadas é muito pra você, tem versões com cinco, e até uma versão pra você proteger apenas um equipamento, por exemplo, o carregador do seu celular. Dando sequência aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o que tem aqui dentro. Dá uma olhada. Primeiro você vai ver que ele tem dois LEDs, um LED aqui de proteção ativa, indicando que você está protegido, o que é bem interessante. E depois, ele tem um outro LED mostrando se você tem aterramento na sua casa. Aqui no meu caso, você vai notar que os dois LEDs estão acessos. Como ele é transparente, você pode ver todos os componentes lá dentro. E você vai ver os varistores aqui. E são varistores de alta capacidade do tipo móvel, ou seja, de óxido metálico. Onde ele vai fazer um filtro aqui completo no seu equipamento, tanto pra ruídos MI, quanto pra ruídos RFI. E também vai fazer toda a proteção contra surtos. Esse equipamento tem três anos de garantia, ou seja, você vai, além de proteger o seu investimento na sua TV, no seu computador, no seu notebook, também vai ter três anos de garantia, o que é extremamente interessante. Dá pra ver aqui a barra de condução do equipamento aqui. Eu vou virar aqui do outro lado pra vocês verem aqui. Com 10 amperes, ou seja, você pode conectar equipamento de até 10 amperes aqui. Dá pra ver que as barras são bem grossas, o equipamento bem montado, com todos os componentes aqui de excelente qualidade. E agora, pra fechar, você deve estar se perguntando, Ah, Leandro, mas quanto custa esse filtro de linha com DPS da Clamper pra mim proteger todos os equipamentos que eu tenho aí, aqui no caso, até 8 tomadas aqui. Lembrando que você deve ter a corrente máxima aqui, nesse caso, de 10 amperes. Aqui dá pra ligar com certeza notebook, o seu PC Gamer, numa boa aqui, carregar o celular e tudo mais. Notem que as tomadas têm uma posição diferenciada, inclinada aqui, pra quando você colocar os carregadores, um não atrapalhar o outro. Ou fontes, um não atrapalhar o outro, que é bem interessante também. É muito caro o investimento? Apenas R$ 94,00. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, ainda dá pra parcelar, se não me engano, em 3 vezes, pra comprar direto do site da Clamper. Eu tô bem contente, tô pensando em comprar um outro agora, eu vou comprar um preto ou branco, pra colocar aqui na sala, pra proteger a televisão e outros equipamentos que eu uso aqui na sala. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima. ProfessorRamos.com, protegendo seus equipamentos. Tchau, tchau.